Essa reunião, eu acho que o tema de maior relevância foi o orçamento do FGTS para aplicação nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura urbana para 2017 e também o orçamento plurianual para 2018 até 2020. O orçamento para 2017 de aplicações dos recursos do FGTS ficou em torno de R$ 87 bilhões, sendo que desse principal ainda continua sendo a habitação, com mais de R$ 68 bilhões para aplicação no ano que vem, mobilidade urbana R$ 14 bilhões para o ano que vem e saneamento R$ 9 bilhões para 2017. Legenda Adriana Zanotto